Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal Rosângela Mendes Crochê. Eu sou a Rosângela e na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse bonequinho, esse é o Han Solo, tá? Essa é a segunda parte do vídeo, ele ficou com 21 centímetros, tá? Eu também tenho aqui no meu canal a videoaula da Princesa Leia, ela tem 20 centímetros, tá? Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link da primeira aula da Princesa Leia, tá bom? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha, compartilha, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem videos novos. Então, vamos lá, do passo a passo? Pronto, gente, agora nós vamos unir uma perninha na outra, tá? Então, já fiz aqui a outra, né? E eu já marquei aqui, olha, eu observei aqui onde é o meio, ó, vocês vão colocar essa partinha aqui pra frente e vão ver bem direitinho, vão posicionar ela aí e ver, ó, a gente fecha aqui e vê qual pontinho que sobra aqui na lateral. O pontinho que ficou na lateral, você vai colocar aí o marcador, tá? Pra você tá pegando lá na hora de unir a perninha na outra, tá bom? Então, você vai observar bem direitinho pra seu pezinho do seu bonequinho, né, não ficar torto, tá bom? Então, vamos lá, esse daqui, olha, eu também já observei, já olhei direitinho, tá? Então, aqui eu vou tirar meu marcador. Então, agora a gente vai iniciar a carreirinha de número 20, né, onde a gente vai começar a unir as perninhas, tá? Então, eu vou fazer aqui sete pontos baixos, faço aqui o primeiro, vou colocar aqui o marcador, vou, próximo faço dois, próximo, três, próximo, quatro, próximo, cinco, aí eu faço mais um seis e outro sete, pronto. Essa minha perninha aqui, olha, eu fiz sete pontos baixos, esse pontinho aqui, o de número sete, ele é o que fica aqui no meio, tá? Agora, eu feito os sete pontos baixos, né, eu vou fazer uma correntinha, tá? E já vou na outra perninha e vou fazer um ponto baixo aqui onde tá o marcador, tá? Então, eu vou tirar logo esse marcador, venho aqui nesse pontinho onde estava, né, o marcador, e vou fazer aqui um ponto baixo. Ponto baixo aqui, só que eu tenho que pegar direitinho, olha, peguei só uma perna e uma alcinha, não pode, tem que ser o ponto baixo direito, né? Então, eu fiz aqui um ponto baixo, tá? Então, agora a gente vai seguir em pontos baixos, nós vamos fazer pontos baixos, ó, um ponto baixo pra cada ponto baixo, e a gente vai dar a volta nessa perninha aqui, ó, chegando aqui no último ponto baixo, antes de chegar na correntinha, eu volto com vocês, tá bom? Pra gente tá dando continuidade, então, eu vou fazer aqui e já volto. Pronto, caminhei aqui em pontos baixos, então, agora a gente vai trabalhar aqui nessa correntinha, tá? Eu fiz aqui, olha, no último pontinho da perninha, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, ó, venho na correntinha. Então, agora eu venho aqui na correntinha, olha, eu vou fazer um ponto baixo aqui nessa correntinha, tá? Ponto baixo. E agora eu vou aqui no próximo ponto baixo da outra perninha, né? Vou fazer aqui outro ponto baixo. Tá? Então, agora a gente vai continuar fazendo pontos baixos. Vamos fazer ponto baixo toda aqui a volta. Chegando aqui, eu vou mudar o marcador também, tá? A gente vai mudar ele, a gente vai passar, colocar ele bem aqui, após a correntinha nesse primeiro ponto baixo, tá bom? Então, eu vou dar aqui minha volta, chegando bem aqui, eu volto com vocês e mostro onde eu coloco o marcador direitinho, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha e já volto. Pronto, tô terminando aqui, ó, carreirinha de número 20, tá? Eu fiz aqui, né? Então, chegando aqui do outro lado da correntinha. A gente trabalhou esse lado, né? Fizemos aqui um ponto baixo em cima dessa correntinha, continuamos aqui. E eu trabalhei aqui, agora, terminei no último pontinho baixo da perna, tá? Então, agora eu vou aqui, olha, nessa correntinha e vou fazer aqui nela um ponto baixo. Vou trabalhar aqui o outro lado da correntinha, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, né? E agora, eu vou, nesse primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. E aqui é onde vai ficar o meu marcador, olha. O marcador agora vai ficar aqui, tá? Aqui é onde vai ser o início e o término das carreirinhas, tá bom? Então, agora, a gente, sim, nessa carreirinha aqui de número 20, a gente ficou aqui no total de 44 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número 21, né? E vamos fazer aqui a 21, vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E eu vou fazer da 21 até a carreirinha de número 24, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Então, vou fazer aqui quatro carreirinhas, né? De ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas, já volto com vocês, pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 24. Permaneci, né? Com os 44 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai estar fazendo a troca de fios, tá? Então, a gente vai voltar aqui, olha. Vou desmanchar esse último pontinho. Vou pegar aqui, ó, o fio e deixo aqui na agulha. Eu não vou finalizar esse pontinho, tá? Então, eu vou tirar aqui esse marcador, só pra não me atrapalhar. E agora, eu vou pegar aqui o fio. E já vou passar ele aqui, olha. E agora, eu vou iniciar aqui, ó, fazendo. Começar a fazer pontos baixos, né? Já fiz o primeiro. Agora, eu já posso colocar aqui o marcador. Vou virar ele aqui, ó. Bom, vou cortar o fio azul, pois eu não vou mais, a gente não vai mais trabalhar com o fio azul, né? Vou cortar aqui. E vou, agora, dar aqui dois nozinhos, tá? Pra não ter perigo de soltar, né? E os fios, a gente vai esconder aqui na parte dentro, tá? E agora, a gente vai, essa carreira aqui de número 25, nós vamos fazer aqui 11 pontos baixos, tá? A gente vai fazer 11 pontos baixos, né? Até chegar mais ou menos aqui na lateral, tá? Então, vou fazendo aqui pra adiantar os 11 pontos. Chegando aqui no terminal de 11, né? Eu volto com vocês pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui, olha, 11 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer uma diminuição, tá? Vou pegar só as alcinhas da frente do ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição, né? Então, agora, eu vou seguir em pontos baixos. Eu vou fazer aqui, olha, 19 pontos baixos, até chegar aqui na outra lateral, tá? Então, eu vou fazendo aqui, chegando bem aqui, eu volto com vocês, tá? A gente tá dando continuidade. Pronto, gente, voltei. Já fiz aqui meus 19 pontos baixos. Então, agora, vamos fazer outra diminuição aqui nessa outra lateral, igual a gente fez aqui, né? Então, vamos lá. A gente vai pegar só as alcinhas da frente do ponto baixo. Vamos fazer aqui, olha, um ponto baixo. Fazendo assim uma diminuição. Então, agora, eu vou fazer aqui, olha, 10 pontos baixos, tá? Então, eu já fiz o primeiro. Faço dois. Faço três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. E agora, o último. Dez pontos baixos. Então, finalizamos aqui a carreirinha de número 25, né? Nessa carreirinha, a gente ficou aqui no total de 42 pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou tirar aqui o meu marcador, né? Vou fazer aqui um pontinho baixo. E vou colocar aqui o meu marcador, olha, marcando aqui. A gente vai agora iniciar a carreirinha de número 26, né? E nessa carreirinha de número 26, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Não vai ter diminuições. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 26, permaneci com uns 42 pontos baixos, tá? Então, agora, vamos iniciar a carreirinha de número 27. Vou tirar aqui o marcador. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Então, agora, nós vamos fazer aqui na carreirinha de número 27. Nós vamos fazer 10 pontos baixos, caminhar até aqui, tá? Já fiz dois, né? Vou fazer mais um. Três. Quatro. Próximo. Cinco. Próximo. Seis. Próximo, sete. Oito. Nove. E dez pontos baixos. Então, agora, a gente vai fazer uma diminuição aqui na lateral. Vou pegar só o cima da frente, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo, né? Fazendo assim uma diminuição. Então, agora, a gente vai fazer novamente 19 pontos baixos aqui, tá? Então, vou fazer aqui os meus 19, já volto com vocês, pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui os meus 19 pontos baixos, né? Então, agora, eu vou fazer aqui uma diminuição, pegando só o cima da frente do ponto baixo. E agora, a gente vai fazer aqui nove pontos baixos, até a gente chegar aqui, pra gente finalizar essa carreirinha de número 27, né? Então, vou fazer, já fiz, ó, dois, passo três, passo quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos baixos, tá? Então, finalizamos a carreirinha de número 27, e a gente ficou aqui num total de 40 pontos baixos, tá? Vou tirar novamente meu marcador, vou no próximo, faço um ponto baixo, né? Coloco meu marcador novamente, e agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número 28. Então, na carreirinha de número 28, a gente vai fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui a minha, já volto com vocês, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 28, permaneci com uns 40 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai colocar enchimento, eu ainda não coloquei, olha, enchimento. Então, eu vou começar a encher aqui uma perninha, tá? Colocar aqui, ó, essa perninha. Eu vou começar a empurrar aqui com o dedo mesmo. Empurrar aqui pra vir pra essa pontinha. Agora, eu vou colocar mais. E agora, eu vou pro outro pezinho. Vou levar o enchimento até a pontinha. Empurrar aqui até o final, tá? Colocando devagarinho. Ó, esse aqui já tá ok, esse aqui também. E ele vai ficar assim, ó, fofinho, olha. Eu tô percebendo que aqui, nessa perninha, aqui tá cheio, aqui também, aqui tá um pouco vazio. Então, eu vou empurrar o meu enchimento, ó, pra baixo, até ele ficar, ó, todo fofinho, tá? Todo, todo preenchido direitinho, tá? Então, vamos continuar nossas carreirinhas. Vamos agora fazer a carreirinha de número 29, né? Então, eu vou tirar aqui o meu marcador, fazer um ponto baixo, coloco novamente o meu marcador. E nessa carreirinha de número 29, nós vamos fazer nove pontos baixos. Então, eu já fiz aqui, olha, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, sete, oito e nove pontos baixos. E agora, eu vou fazer uma diminuição, pegando só as alcinhas da frente, ponto baixo, faço aqui uma diminuição. Então, agora, a gente vai fazer 19 pontos baixos aqui na frente, tá? Eu vou fazer aqui os meus 19, já volto com vocês pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui os meus 19, e agora eu vou fazer aqui uma diminuição, pegando só as alcinhas da frente, né, do ponto baixo. Fiz a minha diminuição, fiz a minha diminuição, e agora eu vou seguir aqui em pontos baixos, pra me terminar a minha carreirinha de número 29, tá? Então, vou fazendo aqui. Vou fazer aqui no total de oito pontos baixos, tá, gente? Então, já tô terminando, vou fazer aqui o último pontinho. E nessa carreirinha de número 29, eu fiquei aqui num total de 38 pontos baixos, tá? Então, vou tirar meu marcador, próximo que eu faço o pontinho, coloco novamente meu marcador. E agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número 30, né? E eu vou fazer a carreirinha de número 30, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer a de número 30 e 31, tá? Ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas, já volto com vocês pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 31, permaneci com os 38 pontos baixos, né? Então, agora a gente vai iniciar a carreirinha de número 32. Vou tirar aqui o meu marcador, vou fazer aqui um ponto baixo, e vou aqui marcar minha carreirinha, ó, coloquei. Então, na carreirinha de número 32, nós vamos fazer nove pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, fiz aqui já três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos baixos. Então, agora eu vou fazer aqui uma diminuição na lateral, ó, pegar a primeira alcinha da frente do ponto baixo, né? Fiz aqui uma diminuição. Então, agora nós vamos fazer aqui 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 18, tá? Já volto com vocês pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui os 18 pontos baixos. Então, agora vamos fazer aqui uma diminuição nessa outra lateral, tá? Pegando só assim da frente do ponto baixo, né? Faço aqui uma diminuição. E agora a gente vai fazer aqui sete pontos baixos. Então, fiz o primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos, tá? Então, agora eu vou tirar aqui meu marcador. A gente terminou essa carreirinha aqui de número 32 com 36 pontos baixos aqui por toda a volta, tá? Então, vou fazer aqui um pontinho. Vou colocar aqui o meu marcador. E agora a gente vai iniciar a carreirinha de número 33. E na carreirinha de número 33, a gente vai fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui a minha. Já volto com vocês pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 33, né? Permaneci com os 36 pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai iniciar a carreirinha de número 34, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar aqui o meu marcador. E nessa carreirinha agora de número 34, a gente vai fazer quatro pontos baixos e uma diminuição, tá? A gente vai fazer essa sequência aqui, ó, de quatro pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui uma diminuição, ó, pegando só as opções da frente, tá? Então, essa vai ser a sequência. Vamos estar fazendo quatro pontos baixos e uma diminuição por seis vezes, tá? Então, já fizemos aqui uma vez, né? Olha, quatro, uma diminuição, estou aqui na segunda vez, olha. Já fiz aqui quatro e agora vou fazer a diminuição. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com vocês pra gente tá dando continuidade. Pronto, gente, terminei a carreirinha de número 34 com 30 pontos baixos aqui por toda a volta, tá? Então, agora vamos iniciar a carreirinha de número 35. Tirar aqui meu marcador. Na carreirinha de número 35, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Vou colocar aqui meu marcador. Então, já fiz aqui um ponto baixo, então, vou aqui no próximo e faço, vou fazer aqui uma diminuição, né? Vamos pegar só a alcinha da frente, ponto baixo, próximo alcinha da frente. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, fazendo assim, ó, uma diminuição, tá? Então, essa vai ser a sequência, vamos fazer um ponto baixo e no próximo uma diminuição, tá? Vamos fazer isso por dez vezes, tá bom, gente? Um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou fazendo aqui a minha e já volto com vocês pra gente tá dando continuidade. Pronto, gente, terminei aqui a carreirinha de número 35. Fiquei aqui no total de 20 pontos baixos, tá? Então, agora vamos iniciar a carreirinha de número 36. Onde eu vou fazer oito pontos baixos e uma diminuição, tá? Por duas vezes, tá bom, gente? Então, vou tirar aqui meu marcador. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar novamente o marcador. Então, a gente vai fazer oito pontos baixos, né? E uma diminuição por duas vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês pra gente tá dando continuidade. Pronto, gente, terminei aqui a carreirinha de número 36. Fiquei aqui no total de 18 pontos baixos, tá? Então, agora, essa é a hora da gente tá colocando mais enchimento, tá bom, gente? Eu vou colocar aqui enchimento e já volto com vocês, tá? Pronto, gente, já coloquei aqui enchimento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se você gostou, já deixa o joinha, compartilha, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Toda semana tem vídeos novos. E você pode ir deixando seus comentários aqui embaixo do vídeo. Eu vou estar respondendo todos os comentários, tá bom? Então, tchau e até a próxima parte do vídeo.